Olá pessoal, meu nome é Samuel Marques, sou coordenador de atendimento da UniNassal Natal e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o programa ProUni. Para quem não sabe, o ProUni é um programa que oferta bolsas para os estudantes. Essas bolsas podem ser de até 50% ou de 100%. Para se cadastrar é muito fácil, o candidato precisa acessar o site do ProUni, vai acessar a sua conta Gov, vai escolher a UniNassal como instituição e também vai escolher o turno da sua bolsa, se é pela manhã ou se é pela noite. Venha para a instituição que é referência em empregabilidade e capacitação profissional. Venha para a UniNassal. Para me odpowied�. Venha para a UniNassal.